Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Lei antifumo passa a valer a partir de hoje. Agora está proibido fumar em locais fechados, públicos ou privados. Catadores e população em situação de rua vão receber mais capacitação e atendimento móvel. E ainda, em oito anos, mais de 50 mil toneladas de produtos pirateados foram destruídos pela Receita Federal. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!